O DENIT realiza uma interdição parcial na BR-304, entre os quilômetros 46 e 47. A intervenção tem previsão de 60 dias, mas quem traz mais informações para a gente ao vivo, nesse momento, é o repórter Danilo Queiroz, que fala com a gente agora, direto do local. Boa tarde, Danilo. Muito boa tarde, Natália. Boa tarde para quem está nos acompanhando no TCM Notícias. Nós estamos aqui na BR-304, na área que foi aqui entre os quilômetros 46 e 47, no sentido natal. Desde a vinda ali do viaduto, já tem os cones fazendo todo esse processo de delimitação. Então, os motoristas que foram usar essa via aqui no sentido natal, principalmente o pessoal que está indo aqui para a região do Alto do Sumaré, precisa ter cuidado. Então, reduzir um pouco, já que fica limitado, que tem apenas essa única faixa, já que essa faixa aqui, pelo menos, de acordo com a minha orientação, da direita, do jeito que eu estou, mas da esquerda para os motoristas, está interditada. Mas aqui ao fundo, nós temos já todo o processo das obras acontecendo, que envolve a questão da correção de drenagem e o recapiamento asfáltico do entorno do viaduto presente aqui no trecho. Essa é uma das obras, uma das intervenções promovidas pela DENIT por aqui. A gente consegue ver em outras partes aqui as obras das passarelas aqui dessa região já avançando bastante. E, por enquanto, aqui na BR-304, esse lado fica aí sobre essa interdição. Então, os motoristas precisam ter cuidado. É previsto que essa interdição dure aproximadamente 60 dias para poder realizar esse tipo de serviço, que vai melhorar essa questão, como já foi dito, da drenagem e também da qualidade do asfalto aqui da BR-304. Isso faz parte de um pacote de medidas realizadas pelo DENIT. Alguns meses atrás já estavam fazendo reparos na BR-304 na altura da cidade de Angi, com os lajes, lá pelo quilômetro 128 aproximadamente. E aqui a gente tem uma noção de como isso está interferindo na vida do Monsolores, a vida do motorista que tem que passar aqui pela BR-304. Contando apenas com uma faixa e essa outra faixa que está disponível aqui, um tanto espuracado, um tanto irregular, mas já nos preparos para também receber essa intervenção. É provável que após a conclusão das obras nesse trecho, aí o outro trecho passe a ser contemplado e seja dessa vez a faixa da direita, no sentido dos motoristas, que seja interditada para a realização desse serviço. Então a gente aqui reitera, no terceiro notícia, nessa hora de almoço, você que está tendo que voltar para casa ou de repente indo para o seu trabalho que fica aqui nessa região, muito cuidado nessa altura do Alto do Sumaré, porque apenas uma faixa está funcionando na BR-304 entre os quilômetros 46 e 47. É com você no estúdio, Natália. Obrigada, Danilo, pelas informações. O motorista deve ter uma atenção redobrada nesse trecho também, em função dos veículos pesados que trafegam aí na BR-304, sobretudo nesse horário de meio-dia.